Aí ó, Nossa Senhora Aparecida, minha mãe, tá vendo? Ganhei do meu irmão Richard esse terço, olha que lindo, tá vendo? Aí ganhei do Gustavo ontem, do menino que eu amo tanto, tá a Nossa Senhora do Café, o terço, o que que eu quero dizer com isso, né? Será mesmo? Será que a gente não precisa ter um mundo melhor? Será que essas pessoas que só vê o mal, só tão aí pra fazer desgraça, não respeitar as pessoas? Sabe que tem ali ó, um monte de presente da Milk Brinquedo, sabe por quê? Porque eu dou brinquedo pras crianças, de Nossa Senhora Aparecida das Crianças, vocês estão preocupados com coisas que não tem nada a ver com o mundo? Talvez esse aqui tenha ó, Gandhi, esse sim, esse sim, uma barbaridade que tá acontecendo no mundo, esses racistas que estão fazendo tudo aí, que fizeram com o Vinícius Júnior, o que fazem com um monte de gente, será mesmo que a gente tem que se preocupar com esse tipo de gente que tá fazendo aí? Pô, presta atenção, presta atenção, tá bom?